Aí galera, nessa videoaula eu vou mostrar como aumentar o desempenho do PC sem usar programa Eu recomendo usar programa, que automaticamente ele deixa rápido, mas o modo manual, você tem que vir aqui Clique em iniciar, escreve aqui na barra, re-edit, clique em enter Vai aparecer assim Aqui tem as entradas do computador, desde quando instalou o Windows nele Qualquer alteração aqui pode dar em falha, iniciar mais Por isso que é bom vir aqui, arquivo, exportar e salvar, tipo um back up aqui Salvar, aí você salva ele, qualquer coisa que tiver errado, você vem aqui, clique duas vezes Sim, aí vai voltar Primeira coisa Como deixar o computador mais rápido, assim, o primeiro iniciar dele, assim, isso aqui Você vai abrir os programas, tudinho Vem aqui, ó Você vai usar só esses três aqui, ó Que corrente user, vem nele Aqui, ó Acha control, painel Agora, acha aqui, ó Descópio Vem do lado aqui com o mouse E acha menu Show the line Aqui, ó Você vai estar 500 Deixa no 200 Quanto maior o número, mais atrasa o menu Vai baixar no 0, porque senão vai travar Vai ficar muito rápido O computador não reconhece Coloca 200 Padrão 100 é 200 É o padrão Vai ficar rápido Ó, fechando ele Vem aqui, ó Computador Propriedades Configurações avançadas do sistema E vem aqui, ó Proteção do sistema Desabilite a restauração do sistema Para economizar espaço nele Ó Em seu modo padrão O Windows mantém o backup de arquivos do sistema na pasta Informação do sistema Caso seja necessário restaurar a configuração E o estado do sistema Mas isso aí ocupa muito espaço No computador seu Ó, faço o seguinte, ó Já entrando aqui, ó Nessa parte Vai estar aqui, ó Ativado Desativa ele Se tiver ativado Clica ok, ó Tem um bom espaço nele Clica ok Fechando Aí, ó Voltando lá, ó No regedit Clica lá Voltando nele Ó Ó Vai nessa chave aqui, ó Clica aqui, ó Clica aqui, ó No clica aqui, ó Não achei aqui, mas Então, aqui, ó Que você corrigir trava do sistema uniciar Ó O computador fica muito pesado Quando ele reinicia Aí vai aparecer esse programa aqui, ó Na barra, ó Demora muito Aí você vem aqui, ó Desativa ele, ó Dita isso aqui, ó Ms. Config Configure Olha lá, ó Esse aqui, ó Ms. Config Dita aqui Clica enter Se não vem aqui em cima Aí abre ele, ó Aí vem aqui, ó Inicição de programa Que inicia com o computador Se deixar ativado Os programas do Windows Tipo o antivírus Tipo o antivírus Programa úteis Aqui, ó Posso ativar esse Vai ficar mais rápido Esse aqui também Ó Esse aqui Windows Aqui, ó Se quiser ativar de novo Você vem aqui Mesmo local E ativa ele, ó Tô ativando pra ficar mais rápido Depois, quando reiniciei Clica ok Aí, ó Ó Você vem iniciar Computador Clica aqui, ó Botão Esquerdo Mouso Aqui, ó Propriedades Vai estar marcado aqui, ó Aí você desmarca Aqui, ó Isso aqui desativa Ativa a indicação Indiquitação Pra acelerar O computador Aí tá ativado Se desativa ela E clica aplicar E vai aparecer outra janela Aqui, ó Se quiser ignorar tudo Vai ficar mais rápido O computador Ó Depois vem aqui, ó Iniciar Aqui, ó Computador Clica no mouse Propriedades Aí vem aqui, ó Conversões lançadas Sistema E vem aqui, ó Cadê? Aqui, ó Avançado Configurações Aqui você ajusta, ó Melhora o desempenho dele Através do mesmo computador, ó Aqui, ó Seja o computador rápido, ó Super rápido Mas também Some tudo O que tá aqui, ó Tipo as imagens Tipo Tipo os efeitos A animação Melhor aparência, ó Fica super colorido Sabe? Ou senão esse aqui, ó Deixa aqui o endo Escolha Pra você Ou senão você pode Personalizar O que você querer O que você querer aqui, ó Aí vai lendo aqui, ó Desmarcando Clica aplicar O desempenho aqui, ó Deixa o computador rápido Clica ok Aí fica rápido Ó Aumente a capacidade da banda larga Da sua internet Ó Vem aqui iniciar Digita Esse aqui, ó GPDIT Aqui, ó Vem aqui em cima Ou senão clicou Enter Aqui, ó Vai abrir, ó Isso faz aumentar Sua banda larga Vem aqui, ó Model de administrativos Rede E o primeiro aqui, ó Agendador de pacotes Aqui Vem aqui, ó Limitar largura De banda Reservável Fica nela Aqui você clica Habilitar Se tiver aqui Ou aqui, ó Coloca habilitar Habilitado E coloca zero aqui, ó Fica aplicar Aí, ó Isso aqui faz deixar mais rápido A internet, ó Aumenta 20% Melhora Olha Se algum programa não funcionar No Windows 7 Pode ser problema de Compartilhamento Compartilhamento dele Compartilhabilidade dele, ó Programa antigo Clica aqui nele Com o mouse Vem aqui, ó Propriedades E vem aqui, ó Conta Compartilhabilidade Executar o programa Coloca em XP E vem aqui embaixo Coloca aqui, ó Seleciona isso aqui, ó Executar Esse programa Como administrador Clica aplicar Se ele não rodar antes Ele vai rodar Aqui, ó Ok Aí clica aqui, ó De novo Aí ele vai abrir Não abriu Mas tem uns que não abrem Tem uns que abrem Dependendo do programa Se for bem antigo Não vai abrir É, ó Demorou um pouquinho Mas ele abriu Ó Nessa parte aqui, ó Vem lixeira Propriedades Aqui, ó Aqui você diminui o tamanho dela Coloca 100 em todos Ela ocupa bastante espaço no HD Aqui vai estar Lançua bastante Coloca 100 em todas Só vai caber sem MB Possibilidade de lixeira Fica aplicar Ok Olha Depois vem aqui, ó Iniciar computador C Ficou 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 Aqui, ó Propriedades Depois faz uma limpeza de disco Nego Com o computador Pra ficar mais rápido Aí vai excluindo Coisas não necessárias Essa área Do computador Analisando Tudinho Ali, ó Seleciona todos Esses daqui, ó Ícones Limpar Aqui, ó Aí clique lá Ali Aí, ó Vem aqui Mais opções Clica limpar Se tiver restauração do computador Libera Aí, ó Selecionou isso aqui, ó Limpeza de disco Fica ok Escreve o arquivo Aí vai limpar o disco Assim, melhorando o desempenho Do computador Tem a segunda opção também, ó Ferramentas Desfragmentar Desfragmentar Desfragmenta O computador Aqui, ó O computador fica rápido Isso é sim É sim Usar o Programa Aí, ó Demora de Dez, meia hora Uma hora E na velocidade Do seu PC Aí Desfragmenta O disco Tudo Fica mais rápido Fuxar Então Depois volta Aqui, ó Regedit Entra de novo E vem aqui, ó KeyCurrentUser ControlPainel Descobre E muda aqui, ó Esse daqui, ó Viu ver? Ó Acha esse nome aqui, ó No mesmo lugar Nós modificamos Da outra vez Ó Muda pra 400 4.000 Perdão Aqui, ó Esse que nós mudamos Que muda Esse também Quer ver? Esse aqui, ó Pra 5.000 Se tiver, já deixa Esse também Esse nome Esse também Acho que é só Esses daqui É esses daqui Mesmo No regedit Mesmo Editor de registro Do Windows Você pode deixar O Internet Explorer Mais rápido Quer ver? Você vem aqui, ó Olha Vai Ok, local machine Software Microsoft Windows Corrente Version Corrente Version Explorer e remota computar esse aqui nome espaço aí vai ter uma entrada aqui começando com d6 aí você exclui essa entrada da d6 27 79 90 começa com 16 você deleta vai estar junto embaixo dessa pasta ou em cima aí você deleta internet fica mais rápido em transplora que é esse aqui ó é ficar mais rápido a navegação internet então se vocês não achar melhor outro jeito meu que é mais simples que eu acho melhor é usar esse programa aqui ó pequeno e eficaz ó esse aqui ó procura ele pela internet é por indo xp mas é a melhor solução de fazer tudo isso aqui que eu ensinei ó fica nele ó acelera xp mas é certo por qualquer Windows ele faz todos os procedimentos que eu ensinei só bosta ficar aqui ó acelerar e essa e aqui ó uma falhada mas acelera normal computador faz tudo para o procedimento ó ali embaixo mostra ó o regedit do computador registro do computador olha lá ó remover a entrada mais ouro que eu expliquei aqui ó a escada manda larga a celular computador em geral olha lá cria um o relatório um texto acelerar e vai indo ó Por aqui dá pra fazer a mesma coisa No regedit lá Com apenas clicar acelerar Aí acelera Vou colocar o modo De compatibilidade Aqui ó Se não dá certo Acelerar Aí ó Acho que deu certo Aí ó, tá vendo Coisa simples E fecha Esse aqui ó Que abriu É o último aqui ó Vou fazer de Conforme tá aqui Vou cancelar Só pra vocês verem Já era Espero que tenham gostado da virtual